e salve salve galerinha do youtube aí quem apareceu família tomei sumido aqui do canal para mim aconteceu umas coisas muito com as coisas boas coisas ruim entendeu mas isso é para melhorar a gente mesmo entendeu para melhorar a gente ser uma pessoa melhor tropa tô tá pensando que você não tem essa semana tô aí para você ver ó vou mostrar para vocês só um pedaço aí aí quem tá aí a troca é deus quiser vou voltar tô voltando já vou gravar os conteúdos no canal fábrica agradecer todo mundo do meu canal que tava mandando mensagem positiva entendeu falou assim andré você não vai voltar não você começou também não estava indo tão bem tropa eu tava precisando de um tempo entendeu família tá fazendo de um tempo para mim ficar o que eu queria fazer você entendeu não vou colocar cortes não vou editar nada vou postar desse jeito para mim possa desse jeito porque tô feliz entendeu aí você ver ó tô realizando um sonho de criança de criança mas família vou mudar um pouco o conteúdo você entendeu vou mudar um pouco o conteúdo gravando só a gente na pista as coisas eu vou gravar eu tava pensando gravar tipo assim os bastidores entendeu você a bagunça que a gente faz é a zoação por causa eu conheci um cara que eu nunca pensei família conhecer entendeu eu sou fãzão dele dia com aço fãzão polêmico aí eu tô com o polêmico Gabriel que tá trabalhando comigo no trenzinho entendeu e o que acontece o que que pega família eu não vou conseguir gravar para vocês a gente dançando entendeu não vou conseguir aí que que eu pensei comigo foi só eu vou gravar eu zoando aqui no barraco entendeu usando com ele essas coisas tudo ó não se vai ver só você vai ver mas família que deixa no comentário para mim o que que vocês quer que eu trago que entendeu eu tô com isso na mente eu tô com isso na mente trazer esse conteúdo mas eu queria que vocês colocasse aqui no aqui nos comentários aqui vocês me ajudassem a trazer um conteúdo bacana e queria agradecer a todo mundo para mim todo mundo mesmo entendeu que tá me incentivando e tá me apoiando e a gente é está com 1.300 1.300 inscritos no canal 1.300 já tá com mais quase deus quiser quase chegando a 2.000 inscritos deus já deus é bom demais para mim tipo assim quando a gente pensa que ele que deus não tá tá com a gente tá assim família tá assim mas troca é isso é isso entendeu é só vem aqui mesmo para agradecer todo mundo que tá me ajudando todo mundo mesmo família todo mundo que deus abençoe os seis para mim eu amo vocês demais vamos ser demais e demais da conta vou postar ainda hoje entendeu hoje é quarta-feira vou postar qual vou postar hoje hoje é quarta-feira para mim hoje é quarta-feira eu preciso postar eu tava isso na minha cabeça não eu preciso gravar uns vídeos lá no canal tô sem conteúdo e eu tava eu tô com um vídeo de tropa para postar mas acontece tá dando muito tá dando direitos torais as músicas entendeu tá difícil demais é difícil demais para mim demais mesmo viu mas troca só queria que agradecer muito a vocês e que estão comigo não não me deixou entendeu só queria agradecer mesmo aí troca aqui ó aí ó a bicho doido aí esse aqui ó esse aqui ó é o nosso barraco entendeu se vocês quer querem que eu trago um vídeo aqui bem aqui ó nesse barraco aqui ó esse barraco deixa nos comentários desse comentário entendeu família é isso não vou não meditar muito vou deixar desse jeito vou postar desse jeito família entendeu mas troca que deus abençoe vocês muito obrigado de coração mil e trezentas pessoas comigo inscrito vocês são bravo família vocês são bravo família no que você e agora vou postar agora agora fazer é isso ali Deus abençoe tamo junto